Nível crítico de interferência, o que seria isso para plantas daninhas? Bom, vamos por partes. O desenvolvimento da cultura vai dando de forma adequada e nisso as plantas daninhas também vão se desenvolvendo. Como as plantas daninhas são mais rústicas, são mais adaptadas, porque são nativas, são espécies que vivem em qualquer lugar, com qualquer condição de umidade, de solo, de clima, generalizando. Não é bem assim, mas só generalizando para melhor exemplificar. Ela vai ter um desenvolvimento maior que a cultura. Então, enquanto a cultura, vamos supor, cresceu 10 centímetros, a planta daninha cresceu 15, 20. Ela tomou, que nós profissionais chamamos de ponteira, ela tomou a ponteira da situação. E no desenvolvimento da planta daninha, ela vai cobrir, sombrear as outras plantas, vai crescer e vai fazer assim em cima das outras plantas. Essa situação. O que vai interferir? As outras plantas não vão receber luz e vão ter seu desenvolvimento comprometido. Por quê? Porque não há incidência da luz. E todo vegetal precisa de luz para sobreviver, para produzir a glicose, a glicose, a sacarose. E toda, toda e qualquer substância, toda e qualquer substância que é necessária para o bom desenvolvimento do vegetal. Mas as plantas daninha vai conceder essa interferência. Faça um teste, procure desenvolver uma planta no escuro, ela não vai desenvolver. Por quê? Porque ela precisa de luz. E as plantas daninhas criam essa situação. Então, o que seria o nível de interferência? O nível crítico de interferência das plantas daninhas na cultura? Arroz, feijão, milho, sorgo, trigo, qualquer planta cultivada. É os dias necessários, os dias que você tem para controlar aquela planta daninha. Sem que ocorra interferência na produtividade daquela cultura. Vamos supor, o nível crítico de interferência de uma cultura para aquela planta daninha são 20 dias. 27 dias, você não controlou? Já faz 27 dias que a planta daninha está concorrendo com a sua cultura no campo. Utilizando água, nutrientes que deveria ter para a sua cultura. Você não controlou? 27 dias? Sendo o nível crítico de interferência 20 dias, já teve perda na produção. Você já conseguiu reduzir a produtividade da sua cultura. Agora não adianta mais controlar. Então tem que controlar antes de atingir o nível crítico de interferência. E isso, esse conceito, é válido para qualquer planta daninha e para qualquer cultura. Na verdade, é uma relação entre a cultura e a planta daninha. Baseado na literatura, nas pesquisas científicas agronômicas.